Em Nanuque, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em desfavor de um homem de 30 anos. Segundo a Polícia Civil, ele era investigado pelos crimes de tentativa de estupro, importunação sexual e corrupção de testemunha. E o Fantônio Peço está chegando para detalhar isso para a gente. Notícia de Nanuque. Você vai contar para a gente aí, Fantônio. E como é que você imagina a situação de uma funcionária de uma empresa que há seis meses, durante seis meses, ela era incomodada, importunada, perturbada pelo patrão. O cidadão, no último dia 9, ele chegou ao ponto máximo. Ele se aproveitou de um momento em que a funcionária estava sozinha, chegou por trás dela, ela estava sentada na cadeira, ele chegou por trás e a agarrou. E aí tentou beijá-la e ainda tentou fazer algo mais grave. A moça, a pessoa reagiu, gritou por socorro, ela chegou a cair no chão, se machucou em função da reação para se desmencilhar no último ataque do patrão. E um funcionário, e ainda bem que um outro funcionário chegou e a situação aparentemente se controlou, normalizou. Mas a polícia foi acionada e passou a investigar esse cidadão. Então, agora ele é investigado pelos crimes de estupro tentado, ainda a questão do assédio. E quando ele ficou sabendo que o funcionário, que a pessoa, uma pessoa iria depor contra ele na delegacia, ele ofereceu dinheiro a essa pessoa. Olha, está aqui uma quantia, você esquece isso, você não viu nada, você não pensou nada, você não viu nada, deixa isso quieto. Tudo agora está sendo apurado. Então, em princípio, esse cidadão vai responder por três crimes. E para garantir a tranquilidade da vítima, da testemunha e também das pessoas que vão depor, vão esclarecer essa situação, o cidadão foi recolhido ao presídio de Nanuque, foi cumprido o mandato de busca e apreensão para conseguir provas. Agora, Nicomédias, seis meses, Nicomédias, que essa pessoa, essa funcionária, vinha sendo assediada pelo patrão. O comentário é por sua conta, Nicomédias. É, vai configurar aí, Fantônio, continuidade delitiva, né? É, constantemente em flagrante, né? Reiterado às vezes, né? Conduta quanto mais. É. E não é o primeiro caso que a gente conta, né, Fantônio? É isso que é lamentável, né? São vários casos dessa temática aqui, né? Ainda temos dia 30 e dia 31 a respeito de 2022, mas outros casos surgirão. Se não for nesses dois dias, serão em 2023. Porque é corriqueiro isso, né? É corriqueiro. Obrigado, Fantônio Pesso e Vitor Cui, meus amigos. Dupla Dinâmica do Jequichonha e do Mucuri. É que é o seguinte...